Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de filosofia. O tema da aula de hoje é o Expressocráticos, é a aula 1.2.6, é a aula para o primeiro ano do ensino médio. A gente vai começar a nossa aula, claro, fazendo a revisão dos conteúdos anteriores. Então, primeira aula desse segundo bimestre, nós trabalhamos o conceito de resumo dentro da metodologia da pesquisa científica. Na segunda aula, nós falamos sobre a tragédia Édipo-Rei de Sófocos e tentamos analisar um pouco a ideia que está presente nesse mito do Édipo-Rei, que é a ideia de destino. Já na terceira aula, nós fizemos a investigação, parte 1, sobre mitologia e os pré-socráticos, em que nós apenas lemos um texto. Na quarta aula, a gente fez a investigação, parte 2, sobre esse mesmo tema, que é mitologia e os pré-socráticos. Só que nesse momento, a gente fez uma construção de um resumo sobre o texto já trabalhado lá na aula anterior. Na quinta aula, que foi a última aula, nós trabalhamos alguns exemplos de mitos. Depois, tentamos compreender um breve conceito que existe sobre mito, que fala que mito é uma narrativa simbólica sobre a origem de algo. E a gente tentou ver de que formas o mito também trabalhava essa narração das coisas. E aí, finalmente, nós chegamos à aula de hoje. A aula de hoje é sobre os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles vieram, e assim a gente estuda didaticamente, eles vieram após o período mítico. Mas, na verdade, essa transição foi lenta e gradual. Eu tive, primeiramente, um período mítico, um período mitológico. Depois, eu tive o período dos pré-socráticos, que já é o início da filosofia. E aí, depois, eu tenho o período clássico mesmo, que é o período onde eu vou ter Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí, posteriormente, a filosofia vai estar muito mais independente. Mas, como aqui os pré-socráticos ainda são uma certa transição entre o período mitológico e o período clássico da filosofia, propriamente dita, A gente vai ver que os filósofos pré-socráticos possuem muita ligação ainda com os mitos gregos. Para a gente compreender como foi que surgiram os pré-socráticos, é necessário que, primeiro, a gente entenda quais são os fatores que contribuíram para que a visão mítica que os gregos tinham da realidade fosse alterada, fosse mudada. Ou seja, o que foi que aconteceu para que os gregos deixassem de acreditar tanto nos mitos e começassem a pensar mais sobre as coisas, sobre a natureza, de forma mais racional? O primeiro elemento que contribuiu para os gregos alterarem a visão mítica foi a invenção da escrita. É claro, lá entre os gregos, que já era no século V a.C., ou seja, já muito mais recente, a escrita já vinha sendo desenvolvida. Entretanto, e a escrita surgiu aproximadamente há 3.500 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme. Entretanto, ali no período da Grécia, na Grécia do período mitológico ainda, a escrita ainda não estava muito desenvolvida. A partir do momento que ela foi inserida lá e ela começou a se desenvolver, a gente vai ver que os mitos vão ter uma certa queda. Mas antes disso, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que mostra a comparação entre as letras dos fenícios, do grego clássico, do grego atual, que já é mais parecido com a nossa, com o sistema de escrita latino. Então, eles possuem uma certa semelhança. E aí, aqui também eu vou ter o alfabeto grego. É importante a gente conhecer algumas letras, principalmente para quem gosta e estuda filosofia. E, claro, esse sistema grego tem muito a ver com o nosso sistema de escrita, o nosso alfabeto atual. Mas por que a invenção da escrita é fundamental para que a visão que os gregos tinham sobre a realidade, por meio do mito, fosse alterada? Porque o mito, como a gente viu na aula passada, ele predomina mais na oralidade. A partir do momento que você começa a escrever as coisas, isso vai mudando. Os escritos, diferentemente dos rituais religiosos, são sujeitos à discussão e à crítica. É o seu desligamento do sagrado. Então, enquanto é uma sociedade mitológica, é uma sociedade religiosa, por assim dizer, também, eu vou ter muito a confiança naquele que possui o saber, naquele que conhece o mito. Então, apenas ele pode transmitir o mito. Apenas ele recebeu um dom divino de transmitir o mito. A partir do momento em que eu escrevo o mito, eu já deixo de lado essa figura religiosa, e ao mesmo tempo, a partir do momento que eu escrevo, eu passo a poder avaliar melhor aquele mito. Então, um pensamento que é escrito, ele é melhor criticado. É diferente de um pensamento que é apenas, às vezes, dito, só na oralidade, em que você não consegue fixar algo. E, na verdade, quando você transmite as coisas apenas pela oralidade, elas vão mudando muito. Então, em algumas culturas, um determinado deus é chamado de uma forma, em outros, de outra forma, como entre os gregos e os romanos. Então, os gregos falam eros, já os romanos falariam amor. E cada um teria a sua versão da história. E, em várias culturas, tem diferentes visões sobre qual a origem de uma determinada divindade. Por que existem essas várias versões? Porque o mito é transmitido de forma oral. Se eu já tivesse algo escrito, eu já fixo mais. E eu já deixo aquilo mais seguro. E também, ao mesmo tempo, mais passível de crítica. Quando você coloca algo na escrita, e você pode criticar mais ele, você está, automaticamente, colocando o seu pensamento para funcionar com maior rigor, maior clareza sobre as coisas. Ou seja, você vai desenvolver mais ainda o seu pensamento quando você escreve as coisas. É algo muito parecido? Se eu perguntar para você, quanto que dá 7 vezes 3, vezes 9, vezes 12, vezes 15? E você, sem que você tenha necessidade de escrever isso. É mais difícil você fazer isso apenas através da oralidade. O seu pensamento, ele vai ficar menos organizado. Qual é a forma do seu pensamento ficar mais organizado? Se você colocar isso na escrita, da mesma forma como uma equação matemática, uma expressão numérica, você vai ter também na filosofia e no pensamento. Ou seja, a invenção da escrita altera a visão mítica, pois deixa de lado um pouco a oralidade e passa a fixar mais as coisas na escrita, o que estimula mais o pensamento sobre as coisas. O segundo fator que alterou a visão mítica, substancialmente, foi a invenção da moeda. E aqui eu trago algumas imagens para vocês. No primeiro exemplo, uma moeda da Grécia Antiga, que traz a deusa Atena no anverso e a coruja com o ramo de oliveira no reverso, datada de 415 a.C. Então, a moeda é mais um passo no desligamento dos mitos. Por quê? Porque também é mais uma forma de abstração. Então, enquanto antes da moeda você fazia as trocas, então, eu quero comprar um quilo de feijão. Aí eu falo, um quilo de feijão vale dois quilos de arroz. E assim sucessivamente, então as trocas eram feitas dessa forma, com a moeda você troca os objetos por algo mais racional. A moeda substitui os objetos usados para a troca. A moeda tem um valor racional, uma convenção humana. Então, você não fala mais um quilo de feijão vale dois quilos de arroz. Não, você fala um quilo de feijão vale cinco reais. Um quilo de arroz vale dois reais e cinquenta centavos. Um quilo de carne vale cinquenta reais. Um litro de água vale dois reais. A unidade, quando eu falo real, a unidade é um real. Então, esse um real que é a medida a partir de agora. Não é mais um quilo de arroz, não é mais um quilo de feijão, não é mais um quilo de carne, não é mais um quilo de nada. É um real. É uma medida, uma convenção humana. E aí, a gente estabelece o preço para as coisas a partir da convenção que nós tivemos para o dinheiro. O terceiro elemento que ajudou a alterar a visão mítica foi a lei escrita. E aí, eu vou colocar na imagem para vocês a lei escrita. Entre os gregos, eu vou ter dois elementos muito importantes, que são a isonomia e a isegoria. Então, eu tenho aí na imagem as leis da herança, que é um fragmento da décima primeira coluna do Código Legal de Gortina, que está lá no Museu do Louvre, esse código. A lei escrita é importante pelo seguinte. Ela vai substituir a vontade divina ou a vontade dos reis. Você deve fazer determinada coisa, não mais porque os deuses estão mandando. Então, você já deixa de lado o mito, muito menos porque um rei está falando, mas sim porque a lei está fixada e a lei está escrita. O que a gente colocou lá no primeiro elemento, como a gente vê na imagem. A lei escrita é importante para você criar isso que a gente vai trabalhar agora, que é a igualdade. Então, com a lei escrita, você já vai ter uma igualdade entre as pessoas. Se você não tem lei escrita, você vai depender da vontade do rei, ou você vai depender da vontade dos deuses. Com a lei escrita, não. É a igualdade para todos. Entre os gregos, essa igualdade se expressa de duas formas. Quais são? Primeiro, a isonomia. A isonomia é a igualdade dos cidadãos perante a lei. E a segunda forma é a isegoria, que é durante a assembleia, durante o momento que os gregos estavam discutindo, todos eles tinham igualdade no direito à palavra. Isegoria significa isso, igualdade no direito à palavra. Depois, com outro elemento que ajudou a alterar a visão mítica, nós vamos ter a fundação da polis, que aconteceu por volta do século 8 ou 7 a.C. O que significa polis? Significa cidade. Aí, na imagem, a gente vê algumas ruínas da cidade de Atenas, como é que ela era no passado, na época dos gregos clássicos. A acrópole de Atenas, com o Parthenon, no topo. A Atenas Antiga era uma das principais cidades-estado gregas. Na verdade, polis significa cidade-estado, ou seja, uma cidade que possui um sistema de governo único, que é diferente de outra cidade. É como se fossem cidades-países, quase. Mas a gente fala de cidades-estado. Isso que significa polis. A polis vai introduzir algumas mudanças. Agora, eu vou ter a cidade centrada na Ágora. A Ágora é como se fosse uma praça onde os cidadãos iam discutir os rumos da cidade. Eu vou ter alguns elementos novos. Eu vou ter a justiça como igualdade de poder. Eu vou ter o nascimento da política. Então, os cidadãos discutindo os rumos da cidade. Isso gera a política, tal como nós entendemos hoje. Vou ter o surgimento da figura do cidadão. Então, a palavra cidadão lembra cidade. Então, cidadão é aquele habitante da cidade que interfere nos rumos da cidade, que tem uma participação política sobre ela. Na verdade, se a gente fosse ao pé da letra, a gente poderia compreender política como algo totalmente diferente do que é compreendido hoje. Se a gente for levar ao pé da letra aquilo que os gregos faziam. Por quê? Porque a palavra polis significa cidade. A palavra politikós significa cidadão. Então, qual seria a tradução imediata para política? Novamente, polis, cidade. Politikós, cidadão. Política significava o quê? Aquilo que o cidadão fazia. E qual é o nome que a gente dá hoje em dia para isso? Aquilo que o cidadão fazia. Uma palavra parecida com cidadão, parecida com cidade. Que palavra é essa? Cidadania. Então, política pode ser compreendida para os gregos antigos como cidadania. E, finalmente, a gente vai ter a democracia como um dos fatores que alteraram a visão mítica. Aqui na imagem, a gente vai ter uma pintura que representa um discurso do Péricles, que foi um grande governante dos gregos. A democracia, ela teve seu apogeu no século V antes de Cristo. Ela é centrada, como eu falei, ainda sobre a polis, ela é centrada também na ágora ou também na assembleia. Os gregos vão ter o que a gente chama de democracia direta. O que é uma democracia direta? É aquele em que os cidadãos decidem diretamente sobre o que vai acontecer numa cidade. Então, por exemplo, nós no Brasil, nós tivéssemos uma democracia direta, então, toda semana, por exemplo, a gente ia votar sobre determinado assunto que ia influenciar os rumos de todo o Brasil. E assim também se fosse no seu estado ou na sua cidade. Isso é democracia direta. O que a gente vive hoje é uma democracia indireta. Você elege os seus representantes. Entretanto, a gente tinha um problema na Grécia Antiga. Nem todos eram cidadãos. Eram cidadãos apenas homens que tinham posses, que eram da própria Atenas, que eram da própria Grécia. Então, por exemplo, estrangeiros não eram, mulheres não eram, crianças não eram, escravos não eram, homens pobres também não eram. Então, existia muita exclusão. Se eu não me engano, apenas cerca de 10% dos habitantes da Grécia Antiga eram considerados cidadãos. Devido a todos esses fatores que a gente viu, invenção da escrita, surgimento da moeda, lei escrita, fundação da pólise, democracia. Em virtude de tudo isso, os mitos começaram a deixar de estar presentes na Grécia Antiga e começou-se a desenvolver um outro tipo de pensamento. Então, a gente deixou um pouco de lado a mitologia e passou a desenvolver um novo tipo de pensamento. Que novo tipo de pensamento foi esse? Filosofia. A filosofia começou com os chamados pré-socráticos. Então, quem foram os pré-socráticos? Foram pensadores que viveram antes de Sócrates, que contribuíram para a mudança do pensamento mítico, ou seja, dos mitos, e assim ajudaram no surgimento da filosofia. Os pré-socráticos também são chamados de físicos, pois eles estudavam o cosmos. E daí vem a cosmologia, ou seja, o estudo do cosmos, do universo, da natureza, da física. A pergunta central para os físicos, ou naturalistas, ou aqueles que faziam cosmologia, que são os pré-socráticos, lá na Grécia Antiga, a pergunta central para eles era como, diante da mudança, encontramos o estável? O que significa aí? Eu vou ter agora dia, depois noite, depois dia novamente, e assim sucessivamente. Eu vou ter nascimento, crescimento e morte, e depois eu retorno para esse ciclo novamente. Eu vou ter algo que vem da chuva, e aí depois vem o tempo seco, e depois a chuva novamente. Então, tudo isso é mudança. O que os pré-socráticos buscavam? Aquilo que não mudava, ou seja, aquilo que era estável. Então, a pergunta é, como, diante da mudança, que a gente também chama de devir, como, diante da mudança, encontramos o estável? Ou seja, o uno. Aquilo que sempre acontece. Os pré-socráticos, eles buscavam o uno, ou seja, o estável, que também pode ser chamado de arqué. Os pré-socráticos buscavam a arqué, que pode ser entendido como princípio. Mas o que significa arqué? É o que é o fundamento do ser, e não aquilo que antecede no tempo. A pergunta para os pré-socráticos é, qual é o elemento constitutivo das coisas? Então, vamos tentar comparar isso com os mitos. O que os mitos buscavam? Arqué, o princípio das coisas? Os mitos buscavam a origem das coisas, e não o princípio das coisas. A origem é algo que está no passado, é algo que antecede no tempo. O princípio não é isso. O princípio é algo que está no passado, está no presente, e vai estar no futuro, porque é algo que constitui as coisas. É como se eu estivesse dizendo que o princípio, para os pré-socráticos, fosse um princípio químico. É algo que está lá na matéria, é algo que sempre vai estar lá na matéria. Para os mitos, o importante é você buscar a origem das coisas. Para os pré-socráticos, não. Porque a origem é algo que vai estar só lá no passado. Eles não querem aquilo que está só lá no passado. Eles querem aquilo que está no passado, no presente e no futuro. Eles querem o princípio, a constituição da matéria. Quase um princípio químico que dá o fundamento para as coisas. Então, é isso que significa arqué. Não é origem, mas sim princípio, elemento constitutivo das coisas. O primeiro exemplo seria esse, da água. Para os mitos, qual a origem da água? Para os mitos, a origem da água é Poseidon. Então, teve um certo momento em que um deus chamado Poseidon surgiu. Novamente, para os mitos, houve um certo momento, lá no passado, em que a água surgiu. Para o Thales, para os pré-socráticos, já seria outra coisa. Quando eles perguntam qual o que é a água, eles não estão perguntando qual a origem da água. Eles estão perguntando o que a água é. Qual a resposta que nós temos hoje? A água é H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Isso está presente na água lá do passado, na água do presente e na água do futuro. Ou seja, isso é algo que sempre vai acontecer. Percebem a diferença? Para os mitos, eu só quero aquilo que está no passado, que normalmente é algo divino, é algo dos deuses. É uma história há muito tempo contada. Para os pré-socráticos, não. Eles vão querer algo que constitua sempre as coisas. Um elemento fundamental. Quase um princípio químico para as coisas. E aí, agora, a gente vai adentrar para qual era o princípio para os diversos filósofos pré-socráticos. Para o Tales, era a água. Então, aqui na imagem, a gente vai ter o Tales de Mileto, que afirmava que tudo era água. Como foi que ele chegou a esse raciocínio? Ele percebeu que todas as coisas vivas possuíam uma umidade, possuíam água. E, ao mesmo tempo, quando as coisas morriam, elas começavam a se tornar secas. Então, ele descobriu por meio disso que tudo era água. Essa foi a afirmação dele. Com essa frase, tudo é água, ele inaugura a filosofia. Então, ele não está falando mais na origem das coisas, lá no passado, era água. Não. Ele está falando tudo é água. Ou seja, ele está dizendo algo de forma racional que tem uma validade universal pela simples expressão tudo. Então, tudo é água. Isso é praticamente a origem da filosofia. Então, quem foi que falou tudo é água? Tales de Mileto. Só que cada filósofo pré-socrático vai ter uma resposta para a pergunta o que todas as coisas são. O Tales é água. Para o Pitágoras, é um número. O Pitágoras foi quem inventou a palavra filosofia. mas, para ele, o princípio de todas as coisas era o número. E a gente pode observar isso na natureza. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês que é a série de Fibonacci. A série de Fibonacci é uma série em que eu começo com 0 e com 1. O próximo número vai ser a soma dos dois anteriores. Então, 0, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. E é essa série que eu posso ver, por exemplo, no crescimento dos galhos de uma árvore. Então, eu vou ter 1. Aí, depois, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. E assim sucessivamente. É como se, se a árvore não crescer desta forma, se ela não crescer seguindo essa lei matemática, ela cai. Ela morre. Então, você consegue observar, por exemplo, por meio da série de Fibonacci, os números na natureza. Então, para o Pitágoras, o princípio de todas as coisas são os números. Para o Anaximandro, é o ilimitado. Já para Anaximenes, Simenes é o ar. Para Parmênides, é o ser imóvel. Ou seja, é o ser, é o mundo das coisas. É aquilo que não se move. É aquilo que não se altera. Que ele chama de ser. E isso vai ter muita importância lá na frente para o Platão. Então, Parmênides não quer saber daquilo que muda. Ele quer saber daquilo que não muda. E como é o nome que a gente dá na filosofia para aquilo que não muda, o ser. Já Heráclito é o contrário. Ele vai falar que tudo flui. E ele vai dar o exemplo por meio disso por meio do fogo. Então, o fogo dá a ideia de mudança, de destruição, de reconstrução. E aí, ele vai dizer que o princípio de todas as coisas é a ideia da mudança, é a ideia do devir. Isso é observado também na metáfora do rio. Então, o Heráclito vai dizer o seguinte, ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez. Pois, quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas que já serão outras. Então, se você vai tomar banho de rio em um dia, no outro dia você vai tomar banho nesse mesmo rio, a questão é, esse rio é o mesmo? As águas desse rio são a mesma? Não. Porque as águas desse rio estão passando. E para o Heráclito, toda a realidade é dessa mesma forma. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui hoje, se amanhã você vier assistir esse vídeo novamente para você reforçar o seu estudo de filosofia, amanhã já vai acontecer uma outra coisa que é totalmente diferente de hoje. Por quê? Não é que amanhã o vídeo vai estar diferente. Não é que amanhã vai ser diferente por causa do vídeo ser diferente, mas vai ser diferente porque você vai ser diferente amanhã. Daqui a um minuto você já não é o mesmo de você agora. Por quê? Porque o tempo todo você está mudando. Se daqui a um minuto você perdeu um fio de cabelo, pronto, você já não é mais o mesmo. Se daqui a um segundo uma célula da sua pele cai, pronto, você já não é mais o mesmo. Ou seja, a conclusão é que tudo muda. E isso é o princípio para o Heráclito. Eu gosto até de brincar para os meus alunos. Para o Heráclito, qual é a única coisa que não muda? A mudança. Então, o princípio de todas as coisas para o Heráclito é a mudança. E a gente vai ter alguns outros pré-socráticos e os seus respectivos princípios aqui. Para o Anaxágoras, qual era o princípio? A inteligência cósmica ou nulo. Para o Empédocles, o Empédocles são os quatro elementos que está lá presente no Avatar também. Os quatro elementos água, fogo, terra e ar. Para o Leucipo e Demócrito, o átomo. O que significa átomo? Aquilo que é indivisível. Então, essas são aqui as referências que a gente teve para as nossas aulas sobre os pré-socráticos, em que nós acompanhamos um pouco quais foram primeiramente os fatores que alteraram a visão mítica, a visão que os gregos tinham da realidade, que era impregnada da visão mítica sobre as coisas, e depois, como os pré-socráticos começaram a mudar um pouco isso e foram inserindo pensamentos diferentes, porque eles não buscavam mais a origem das coisas, mas sim o princípio, o elemento constitutivo. E aí a gente observou qual era o princípio para vários filósofos, para Thales era água, para Pitágoras era o número, para Parmênides era o ser imóvel, para Heráclito, a ideia da mudança, e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham gostado e compreendido, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar por e-mail ou colocar aqui mesmo nos comentários do YouTube. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho